Olá pessoal que segue rodando pelas Américas. Oi pessoal. Toninho e Jane em That Horse, no ponto aqui final. Welcome to That Horse, onde o cavalo morreu. Welcome to That Horse, onde o cavalo morreu, no Alasca, fim da Dalton Highway. E aqui nós estamos na entrada de Prudhoe Bay. Muitos adesivos, acho que o mais famoso que eu encontrei aqui foi o do Mundo por Terra, aqui ó, do Royda Michele, do Brasil. Nosso amigo Cirilo, do Rio Grande do Sul, 180 dias. Um aqui de homenagem ao Chapecoense, tá aqui. Muita gente do Brasil aí, muito motociclista. E nós não temos adesivo para colocar aqui, mas a nossa presença já é muito legal. Tudo aqui é estrada de chão, ó. Esse é o visual aqui. Aqui na nossa frente a gente vê alojamentos. Algumas coisas interessantes sobre este lugar é que este lugar é um grande acampamento de trabalhadores. Não tem residentes aqui. Então todas as pessoas que trabalham aqui, ficam aqui por duas ou três semanas e voltam para suas casas. O aeroporto praticamente funciona só para trazer e levar os trabalhadores. Uma coisa interessante sobre este lugar também é que hoje eles têm uma média de 3 mil trabalhadores aqui. Já foram em 8 mil. E hoje eles produzem ou processam 500 mil metros cúbicos de petróleo por dia. Isso já foi em 2 milhões e 500 mil. Então por isso a queda tão grande em número de trabalhadores. Porque tem lugares ao redor do mundo em que é muito mais barato fazer este trabalho do que em um lugar tão extremo como este aqui. Então as empresas promovem ou fornecem o alojamento, que a maioria são estes containers, que vocês podem vir ao fundo. Eles têm um lugar específico onde eles fazem as refeições juntos, tudo fornecido pelas empresas. E depois a empresa paga passagem aérea para eles voltarem para casa e ficarem em casa o mesmo tanto que eles trabalham. Ou seja, duas ou três semanas. E depois retornam novamente. Então um pouquinho do que é aqui, Death Horse, Brudel Bay. Se você quer vir para cá é isso que você vai encontrar, mais um pouco, mais indústrias, somente isso. Mas é muito legal. Muito bem meus amigos, que seguem rodando pelas Américas, nós chegamos no Oceano Ártico. Prudel Bay, finalmente. Estou dentro do ônibus ainda e a Jane já está ali fora. Está frio, porque dá para ver pelas roupas que a gente está usando, mas nada absurdo. E vamos tentar entrar dentro da água. Eis que eu apresento para vocês o Oceano Ártico no Alasca. Esse é o ponto mais extremo ao norte, na América do Norte, aonde se pode chegar com um veículo. Nós deixamos o nosso veículo lá, você é obrigado a vir com esse ônibus para fazer o tour. Então, nós estamos em Prudel Bay, dentro das plantas onde tem as extrações de petróleo de vários países aqui nessa região. É uma área estretamente proibida de entrar sozinho e nós entramos com autorização com um tour oficial. Vamos lá! É, chegamos aqui! Chegamos no Oceano Ártico! Chegamos no Oceano Ártico! Chegamos no Oceano Ártico! Estamos no norte da América do Norte! Vamos lá, pisando o Oceano Ártico! Vem comigo! Tá gelada essa água, gente! Vem comigo Bruno, vem Alasca, Oceano Ártico Pezinho aqui A Jane não vem A Jane colocando o pezinho do Ártico A Jane colocando o pezinho do Ártico